Meio dia e quarenta e um, a gente tá fazendo o programa aqui na medida do possível pra cima né, com alegria mas agora há pouco acabei recebendo uma das notícias mais tristes né, desde que eu comecei a minha carreira como jornalista esportivo e a notícia que eu vou ter aqui, o desprazer de passar pra todos vocês, dá pra perceber até pelo tom da minha voz que não será fácil meus amigos, mas a gente perdeu na madrugada desse domingo um dos maiores nomes do Rádio Esportivo do Brasil e um parceiro com quem eu venho trabalhando há 25 anos faleceu nesse domingo Roberto Carmona, meu grande amigo Roberto Carmona, um dos maiores professores que eu tive ao longo da minha carreira, Carmona que passou por uma cirurgia na coluna na semana passada aparentemente nada muito grave, mas depois acabou tendo algumas complicações no hospital cheguei a falar com ele durante essa semana, no começo dessa semana depois ele já não tava mais tão bem, passei a falar com a sobrinha dele, a Carol sempre muito atenciosa comigo, com toda a equipe Transamérica até tava comentando fora do ar aqui com o Calil a gente teve notícias boas sobre uma melhora dele no começo da semana mas o Carmona já tinha mais de 85 anos emocionalmente tava muito debilitado também desde o falecimento da sua querida Regina o grande amor da vida dele no ano passado e acabou não resistindo na madrugada desse domingo a gente recebeu a notícia agora há pouco e até tivemos aí alguns materiais gravados que entraram durante esse Transamérica Esportes meu papo com o Calil, com o Espínculo e por isso até uma alegria, uma irreverência não há que é impossível a gente passar a partir de agora pra você nesse Transamérica Esportes mas eram materiais gravados, gravados durante a semana então eu repito a notícia, a notícia triste uma notícia que na minha inocência eu achei que eu nunca fosse dar no ar porque o Carmona, como disse meu amigo Rodrigo Pichoneri agora há pouco parecia imbatível, parecia invencível parecia aquele time perfeito do goleiro ao ponto de esquerda que nunca vai perder um jogo, que nunca vai perder uma partida o Carmona que teve tantas dificuldades de saúde ao longo dos anos que pra outras pessoas seriam absurdas e ele matava no peito e saia jogando com enorme categoria sem problema nenhum, venceu o câncer e tantos outros problemas físicos e sempre com toda empolgação, com toda energia empunhando o microfone da Transamérica assim como empunhou o microfone de outras grandes emissoras de rádio ao longo da sua carreira maravilhosa esse que é o maior repórter do rádio esportivo do Brasil e como eu sempre falei aqui no microfone da Transamérica o mais importante repórter do rádio esportivo do Brasil e que já deixa uma saudade enorme esse Transamérica Esportes de hoje claro, é dedicado ao Roberto Carmona assim como toda a programação esportiva desse domingo não vamos parar, vamos seguir aqui até em respeito o legado desse maravilhoso, fabuloso, fantástico Roberto Carmona teremos a programação esportiva normal com jogos e será assim também nas outras praças da Rede Transamérica de rádio enfim, todas as nossas afiliadas também a vida segue, segue com esse legado maravilhoso e único, eu diria, de Roberto Carmona fica a saudade desde já ao nosso Carmoninha daqui a pouquinho na Transamérica de São Paulo a gente vai falar muito mais vai relembrar um pouquinho da carreira maravilhosa do nosso Roberto Carmona eu já agradeço de antemão a nossa, dezenas de mensagens que chegam aqui que já chegavam antes mesmo da gente passar essa triste notícia no microfone da Transamérica pelo WhatsApp, pelo telefone no Twitter, no Instagram muito obrigado pelo carinho de todos vocês o nosso WhatsApp não para aqui porque o carinho que toda audiência tinha, tem, sempre terá pelo Roberto Carmona é enorme a gente segue aqui com o nosso Ricardo Martins que traz agora informações da seleção francesa uma preocupação